Olá, aqui é o Coruja da Nevoa, e hoje eu vim fazer um comentário rápido sobre uma certa interação entre dois domínios de clérigos que vieram com Tasha que tem sido alvo de preocupação na comunidade gringa. O poder defensivo dessa interação é absurdo e tem mexido um pouco no balanceamento de algumas mesas. Eu venho trazer qual é essa combinação, os motivos dela ser tão forte assim e porque você deve não usar ela e se você for o GM você deve não permitir essa interação. Mas calma, não entenda errado, não proíba os domínios, os domínios são fortes, porém eles não são fortes o suficiente para destruir completamente o equilíbrio da sua mesa. Eles são apenas fortes e divertidos, sem mais delongas, vamos lá. Um domínio polêmico que mudou de nome umas três vezes, que eu chamo carinhosamente de domínio do amor, união e paz, devido a ele ter conseguido esses três nomes ao decorrer de sua carreira, que veio há um tempo atrás no Nefe de Arcana e agora foi lançado oficialmente no Tasha como domínio da paz, ele tem algumas features, algumas características extremamente interessantes. Mas as que brilham mesmo são as características do nível 1 e as características do nível 6. No nível 1 você ganha uma habilidade muito boa, ela permite que você escolha um número de criaturas, igual ao seu modificador de proficiência, e durante 10 minutos, uma vez a cada turno, as criaturas escolhidas vão poder rolar um D4 em um saving throw, ataque ou um teste de habilidade. Ou seja, essa característica funciona como a magia benção, só que sem ser efetiva para mais ataques, pois ela só funciona uma vez a cada turno e sem concentração. Mas aí que vem a parte divertida, ela funciona em conjunto com o Benson, ela estaca com o Bless. Ou seja, potencialmente, seus aliados tem 2 D4 em um ataque, em um saving throw ou em um teste de habilidade, por turno. Fora o 1 D4E normal do Bless que vai ficar durante toda a duração do round. Mas estamos apenas começando, essa habilidade é sim boa e atrativa, porém ela fica muito mais forte a partir do nível 6. A partir do nível 6, toda vez que uma criatura está conectada pela habilidade do nível 1, e ela estiver preste a receber dano em um ataque, Outra criatura, que também esteja conectada para essa habilidade, pode usar a sua reação para literalmente teleportar para o lado do alvo, ou seja, para o lado do seu aliado, e tomar o ataque no lugar dele. Daquela forma bem heróica, tipo, teleportou, tomou no peito, e nossa, meu herói, salvou vidas, salvando magos. E sim, é isso mesmo. Quando o mago for tomar aquele dano, o bárbaro do Totem pode simplesmente usar a reação dele, teleportar 30 pés, e tomar o ataque no lugar do mago, reduzindo o dano pela metade. A folha dele funciona normalmente. E você pode utilizar isso para algumas coisas bem alternativas também. Talvez o GM não goste muito dessa ideia, mas por ser algo criativo, vai. Acho que a maioria vai concordar com você. Basicamente você pode, por exemplo, colocar um familiar no seu laço da habilidade do nível 1, e arremessar uma pedra nele. Ao arremessar uma pedra nele, você pode teleportar para o lado do espaço em que ele está, tomar o dano na pedra do lugar dele, e fim. Ah, mas para que serve isso? Você pode utilizar para alcançar lugares que seriam inacessíveis, se você não tivesse voo. Pode utilizar para sair de situações complicadas, como por exemplo, o seu ladino pode estar sendo agarrado por uma criatura, e aí você toma dano e o ladino usa a reação dele para teleportar até você e escapar das garras da criatura. Isso pode ser utilizado de várias formas que permitem uma movimentação mais dinâmica. Porém, apesar de ser extremamente forte, essas características não quebram o equilíbrio do combate, não quebram o equilíbrio do jogo. Elas só quebram quando elas interagem com uma feature especial do Clérigo do Crepúsculo. Uma habilidade especial do Clérigo do Crepúsculo. O Clérigo do Crepúsculo possui muitas características poderosas e úteis. Entre elas, ele tem um Dark Vision, uma visão no escuro de 300 pés, ele tem vantagem na iniciativa, além de proficiência em armadura pesada. Ele é perfeito para quem só quer pegar um nívelzinho de Clérigo e sair para outra classe congeladora. Mas a habilidade em destaque nesse vídeo será a habilidade de nível 2, uma opção que ele ganha no seu canalizar de divindade, o Santuário do Crepúsculo. Quando ele ativa esse canalizar de divindade, ele cria uma esfera de luz por um minuto. Ela irradia 30 pés partindo do Clérigo. Quando ele ou um aliado terminarem o turno dentro dessa esfera, o Clérigo pode conceder a si mesmo ou a esse aliado um D6 mais o seu nível de Clérigo como vida temporária. Não só isso, como ele faz uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele pode finalizar um efeito de charme ou amedrontado que esteja afetando essa criatura. O Se Só é uma opção excelente e já me faz amar esse Clérigo. Mas a coisa fica um pouco feia quando esse canalizar divindade interage com a outra habilidade do Clérigo da Paz. Vamos imaginar esse cenário. Supondo que três criaturas podem estar sobre o efeito da habilidade do Clérigo da Paz no level 6, vamos imaginar que você tem dois Clérigos, um do Crepúsculo e um da Paz e mais um aliado. Para fins de exemplificação, vamos colocar esse aliado como sendo um Bárbaro do Totem. Totem do Urso. Com o Santuário ativado, teremos uma média de 9 pontos, um D6 mais 6 de vida temporária em cada um desses membros presentes. Somando a vida temporária dos três, teremos 27 pontos de vida temporária no total. Fora isso, vamos supor que o aliado esteja em fúria, tendo resistência a todo tipo de dano, com exceção de psíquico, sobrando a efetividade dos seus pontos de vida temporária, fazendo com que a média de vida temporária total dos três seja 36 pontos. Os três estão conectados pelo laço da habilidade de nível 1 do Clérigo da Paz, ou seja, eles podem utilizar a reação para defender um ao outro. O que isso significa em prática? Se, e somente se, os inimigos conseguirem passar da classe de armadura dos seus jogadores, acertar mesmo que seja o mais frágil deles, aquele que possui a maior resistência, ou seja, o bárbaro, ou a maior vida temporária, pode usar a sua reação para imediatamente teleportar para o lado do aliado que vai receber o ataque e receber o dano no lugar dele. O que significa que, efetivamente, os inimigos teriam que drenar 36 pontos de vida temporário antes de sequer começar a tocar no HP do seu time. 36 pontos de vida temporário em média. É claro, quanto mais leves se passam, mais aliados o Clérigo da Paz pode incluir em seu laço, e mais pontos de vida podem ser gerados pelo Clérigo do Crepúsculo, aumentando ainda mais o enorme escudo de HP temporário que protege a pare. Isso causa um problema gigantesco. À medida que o GM vai ter que planejar o seu encontro, ou vai ser absolutamente nada desafiador devido a essa enorme bolha de proteção de HP de vida temporária, ou serão extremamente mortais quando essa bolha simplesmente não funcionar ou não estiver disponível. Um equilíbrio dificilmente vai conseguir ser atingido. Por isso, talvez seja a primeira vez que eu vou falar isso nesse canal, e eu espero que é a última, mas como GM, não permita essa interação. Não deixe que os Clérigos dos dois domínios existam numa mesma campanha. Como jogador, não use essa interação. Ela é muito forte sim, mas isso pode acarretar um peso maior para o GM na hora de calcular o equilíbrio dos seus encontros. Significa que essa combinação, quando não utilizada, pode ocasionar em um TPK. Resumidamente, não utilize essa combinação, apesar dela ser muito poderosa. Utilize as classes separadamente, de forma individual, pois elas são extremamente divertidas de jogar, são extremamente divertidas de fazer o roleplay, devido a suas temáticas. Tem habilidades fortes que vão contribuir de forma efetiva no suporte para seus aliados, mas não façam elas interagirem. Porque simplesmente isso pode gerar a longo prazo um TPK. Eu espero que tenham gostado do vídeo. É isso. Fico por aqui. E até a próxima.